Oi meus amores, tudo certo? Voltei com mais um novo vídeo pra vocês, com mais um vídeo bafônico E hoje eu trago pra vocês o resultado do meu projeto Rapunzel, consumindo a suíte grosso da fina Gente, só restam duas gominhas deste projeto babadeiro Gente, aqui no canal tem um vídeo, eu vou deixar linkado aqui no cards Esse vídeo aqui bafônico, o qual eu respondi algumas perguntas pra vocês Como por exemplo, por que eu não deixo meu cabelo crescer todo? Por que eu não dou mais progressiva no meu cabelo? E também mostrei, certo? A suíte grosso da fina Iniciei mais um projeto Rapunzel Mostrei, medi o quanto meu cabelo tava, certo? Eu lembro, eu tenho certeza que ele tava aqui no ossinho Cabeça reta Aqui, tá? E onde tá o meu cabelo? Marquem bem Que a gente vai ver o quanto cresceu, certo? Com esses três meses E caso vocês tenham dúvida, vou deixar aqui o link no cards Pra vocês verem, certo? Quando eu medi que tava aqui No ossinho e Cresceu, viu? Cresceu Porque o último corte que eu dei E eu cortei bastante Todo o residual de escova progressiva do meu cabelo E eu retirei, certo? E babado Agora eu pretendo fazer o quê? Deixar o cabelo crescer e a cada três meses tirar só um dedinho A cada três meses tirar um dedinho porque é bom sempre aparar as pontas Porque meu cabelo é alisado, certo? Meu cabelo é alisado Eu uso o AMP da Granda E o cabelo ainda tem resto de descolorações, certo? Meu cabelo é um cabelo que sofre, né? Além do que eu faço uso de fonte de calor Uso secador Uso babyliss Então é um cabelo que sofre dano Mas antes de continuar com o vídeo Tá chegando aqui no canal Se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos O YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo Já chega sentando o dedo no like do amor Pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficarei extremamente agradecido Vamos afinar essa relação Me segue no Instagram Arroba DenisonDiamond E o Super Hiper Mega Conto com você Pra chegarmos a meta dos 400k da família Diamond Vai ser babado Deni, como eu faço pra adquirir a Sweet Girls da Fina? A gente tem muitas pessoas que estão consumindo também a Sweet Girls A gente tá fazendo o projeto Rapunzel juntinhos Me marcam no Instagram Compra, eu reposto, é o maior babado Aqui no box de informações Eu vou deixar o link, certo? Da loja oficial da Fina Assim que vocês clicarem Vocês serão direcionados automaticamente pro site da loja Lá vocês verificam informações como preço, cotação de frete Tem mais informações sobre o produto Combos promocionais O tratamento bafônico Pra você ver resultado É o tratamento de 3 meses, certo? São 3 potinhos desses 3 embalagens Cada embalagem dessa vem com 30 gomas E aí tem combos com 2, com 3, com 6 Você vê o que fica melhor pra você Porém é babado Além da Sweet Girls Eu venho fazendo no meu cabelo também O tratamento com a linha Candy Girls Que é uma linha voltada pro crescimento cabelar Inclusive hoje Eu usei o shampoo, certo? O shampoo ele vem com 200ml Essa linha tem um cheiro fantástico Fiz uso da máscara, certo? A máscara Candy Girls Gente, o cheiro dessa linha vocês não estão entendendo Nossa, dá um... Ai meu Deus Dá vontade de comer Um cheiro maravilhoso Ai meu Deus É perfeito Também apliquei o tônico no meu cabelo, certo? Esse tônico aqui é babado Inclusive o meu já está acabando Preciso de mais... Fim na mão de mais tônicos para mim Porque é babado Esse tônico ele é fantástico Porque ele não pesa, certo? A raiz Não deixa a raiz oleosa O cabelo fica super levinho E ele é extremamente rico em biotina Então além das gominhas Sweet Girls A linha Candy Girls tem super hiper mega Me auxiliado neste projeto Rapunzel A linha Candy Girls, certo? Ela é uma linha de tratamento intensivo Para fortalecimento e nutrição Do crescimento dos fios Enriquecida com groselha negra e pro queratina Toda linha é vegana, certo? O shampoo ele é um shampoo que tem um pH bem bacana De 4,5 A máscara ela é perfeita, certo? Enriquecida com óleo de coco Groselha negra Fitoqueratina e biotina Possui o pH de 4,5 E o tônico Que é um tônico que eu sou apaixonado por ele, certo? Que auxilia no crescimento, fortalecimento e revitalização capilar O tônico ele vem com 60ml E um blend de extratos vegetais E toda a linha Candy Girls da Fina Também vocês encontram no site E aqui pra compra vai ter aqui no blog de informações Meus amores Eu vou consumir aqui a minha Sweet Girls do dia É uma gominha por dia, certo? Essa gominha ela não engorda Pra você que tá pensando aí Dênin, nossa, mas é aí Engorda, gente, não engorda Ela vem assim, em formato de boquinha Eu vou agora consumir a minha Só um momento E quando eu coloco óculos Já venho sem camisa Vocês sabem do que se trata, né? Hora de medir quanto foi que este hair cresceu É babado, confusão E gritaria na pracinha Gente, cabeça reta Como sempre, tá? Cabeça reta Hoje eu modelei meu cabelo com a escova secadora, tá? Por isso que tá assim Olha, com as pontinhas bem pra me jarrar Gente, vamos embora Cabeça reta Ossinho Olha o quanto cresceu Olha o quanto cresceu Olha, cabeça reta Ombro retos Vamos medir Tô olhando aí pro espelho ali atrás Aqui, ó Ossinho Olha o quanto Olha o quanto cresceu Gente, é babado É babado, confusão Gritaria na pracinha Printem isso, tá? Deixa eu até me organizar aqui Deixa eu até me aproximar aqui Se você sente, né? Vamos se aproximar dos meus amores Deixa eu aproximar a câmera também Câmera aproximada Corta no teste, tá? Não tem problema O foco aqui é o cabelo Olha, ombro reto Retíssimo E vamos embora, olha O ossinho é aqui, tá? O meu ossinho Eu tô medindo pelo meu ossinho Gente, olha o quanto Cresceu Este cabelo Pausa para a foto Pausa para a foto Deixa eu até fazer de novo Parar, né? Tenho certeza Que eu tô aqui De volta Eu tô soando Meu Deus, cresceu muito esse cabelo E eu do mundo falando Dentro do seu cabelo Cresceu muito Dentro do seu cabelo Tá crescendo muito E a gente não repara tanto Porém, quando chega na hora de medir Que eu fico passado O quanto essas gominhas auxiliam Gente Passado Passado Quero que esse cabelo Chegue abaixo do peito Babado Então, meus amores Então, meus amores É isso Eu espero que vocês tenham gostado Certo? Desse resultado Com a suíte grosso da fina Se vocês também consomem as gominhas Comentem aqui abaixo A sua relação com elas Como tá sendo o seu processo De desenvolvimento capilar Consumindo a suíte grosso da fina Suplemento capilar Para fortalecimento O crescimento capilar Gente, as minhas unhas Também estão crescendo horrores Desde esses dias Eu fiz a manutenção das minhas unhas Porque tava super grande Aí eu troquei o gel Porque tava demais Gigantescas as minhas unhas E eu fiz hoje a manutenção E é sobre isso, amores Vou ficando por aqui Não deixem de comentar aqui abaixo A sua experiência com a suíte grosso Qualquer dúvida sobre os produtos Comentem aqui abaixo Lembrando que o link pra compra Vai tá aqui no box de informações Certo? Babado, confusão E gritaria na pracinha E eu vou ficando por aqui Um beijo enorme Vou continuar consumindo a suíte grosso Porque eu quero esse cabelo gigante Eu vou ficar parando agora Só um pouquinho A parada de só uma beirinha De nada Sabe? Isso aqui é que eu vou aparar A cada três meses Tá? Bem pouquinho Uma paradinha Dica, 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 dica De nada Pra esse cabelo crescer E é sobre isso, amores Vou ficando por aqui Vou continuar com outros projetos Caso vocês queiram Eu vou trazendo aqui pra vocês A gente faz junto Certo? A gente inicia junto o processo E vamos que vamos Ninguém solta a mão de ninguém Cabelão abaixo do peito Beijo, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau